IOMI! 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 Atenção! Atenção! Uramesh e IOMI! Comecem a luta agora! Existe uma grande diferença entre nós. A minha força só chega ao nível de jura. Existe uma diferença entre a força de adulto e a força de criança. Nesse caso, é desperdício usar truques. Mas o que eu farei? Atenção! 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 Isso é mal. E o suco está sendo empurrado pela energia de IOMI. O que aconteceu com IOMI? Ele se encontrava no domínio total. Será que ele desistiu de empurrar em Yusuke? O que aconteceu? Se ele tivesse continuado, teria provocado um enorme estrago em Yusuke. Mas... O que aconteceu com IOMI? Ele se encontrava em Yusuke. É o máximo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhh! O quê? Uramesh manda ver um soco de forma magnífica contra o rosto do lutador Yomi. Olhem só. Eu acertei em cheio. Nossa, a Yomi cai no chão. Oh, 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 oh. É sério? É, conseguiu derrubar ele com um soco. É mentira. O que está fazendo, papai? Você poderia desviar daquele soco insignificante. Escuta aí, garotão. Levanta e vamos lutar. Vamos nessa. Eu não estou aqui para perder meu tempo, não. Se continuar assim, eu vou chutar o seu ponto vital. Eu não sei porquê, mas quando me confronto com você, o meu ritmo decai e eu acabo descobrindo um lado novo. Pela primeira vez, eu senti vontade de levar um soco diretamente. Não vai me dizer que você vai desistir da luta. Eu levo isso na brincadeira. Bom, então, vamos continuar. Ah, então lá vou eu. É forte demais. Sim, sim, sim. Mas é muito difícil. Uramesh, cai no chão! Por que? Por que eu perdi a força? A força do meu corpo desapareceu juntamente com a minha roupa. O que houve? Agora parece que quem está encenando é você. Escuta aqui, garoto. O que você está pensando, hein? Aquela energia não era para te derrubar. Vai entregar o jogo, por acaso? Acontece que eu não sei por que estou lutando. O que? Não brinca comigo! Não foi você quem idealizou esse torneio? O que vai ser feito é muito mais emocionante, pessoal. Agora o Unesha está muito estranha. E agora? Você já está mais animado para lutar? Eu não sei o que está acontecendo, mas estou muito cansado. Eu deixei tudo de lado Pensando só nessa luta Foi você quem me fez agir dessa forma Eu sempre lutei com muita gara Mas Tokuro, Sensui Todos eles tinham um objetivo Procurar alguém mais forte do que eles para derrubar Mas e o meu objetivo? Qual é o meu objetivo de luta? Procuro alguém para me derrubar Você me decepciona, moleque Papai Você não está esquecendo de alguma coisa? Esquecendo do que? Qual é o seu objetivo? O que o fez chegar até aqui? Deixou uma garota na terra esperando por você? Não! Essa não era a luta que eu realmente queria Eu não vou sossegar Eu não vou ficar quieto Três anos? É isso aí, três anos Ah, é muito tempo Eu não sei o que vai acontecer O meu sangue corre nas suas veias E você ainda não ganhou dele, Yusuke Enquanto não resolver esse caso Eu não vou poder voltar à minha terra Maldito Nós estamos muito surpresos Há uma reviravolta O ataque se inverteu E o Suki Urameshi reage Num ataque cruel O sangue do mal entra em ação E reflete no seu corpo Agora eu estou preparado, Yogi Você me importunou tanto Que o sangue de Heisen me despertou novamente Pois então saiba que é uma honra para mim A pessoa que eu queria derrubar era Heisen E não você Você vai se arrepender Porque quanto mais eu luto Mais eu fico forte, homem É exatamente o que eu quero Prepare-se O quê? Urameshi atira seu Negan contra Yomi É uma energia muito forte Que pode acabar com o inimigo Yomi será vítima de um ataque fatal O que é isso, pessoal? E eu me bloqueio o ataque do inimigo Envolvendo-se numa enorme bola de defesa É super incrível Parede destrutiva, anti-choque Você viu a minha luta contra o meu filho? A minha arma de defesa é perfeita Miserável É inútil Cale essa boca Urameshi atira terrivelmente contra o inimigo Mas o seu tiro é repetido pela barreira que envolve Yomi O Yomi é muito forte O tiro de Yusuke não vai derrubá-lo Eu quero ver o que ele vai fazer agora Parede destrutiva, anti-choque Resista de continuar Cala essa boca Não vai adiantar O que? Prestação No ar sobrenatural As energias sobrenaturais Misturam com a força de Yusuke É uma coisa incrível Somente Yusuke sabe fazer essa união Ele é esperto como sempre O que é É removidir É Stadium O Super-Legang de Uramesh estoura a barreira protetora de Yomi. O Super-Legang de Uramesh estoura a barreira protetora de Yomi. Porém, Yuzuki também foi envolvido nessa enorme explosão. Por enquanto, eles não apareceram. Papai! Yuzuki! Ah! Eu me senti bem. Senti uma espécie de vazio na cabeça. Eu já falei para você. Desiste logo, rapaz. E aí? Vamos continuar com essa guerra? Claro. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Eles são incomparáveis. Ah. Qualquer um dos dois vai merecer a vitória. Em breve, nós já teremos o resultado definitivo. A chance de Yosuke sair vitorioso é mínima. Ele é persistente, não entrega o jogo de mão beijada. E Yomi também não arreda o pé de jeito nenhum. É o máximo. O que o leva a ser tão persistente? Yosuke, por sua vez, não pensa em nada. Só uma coisa deve estar dentro de sua mente. O que é? Vale? Ora, bolas! É claro que é só pra acabar com ele, eu sei! Guabara! Yosuke, por favor, não caia no erro. Nunca está sozinho. Vai ficar forte por alguém. Você vai lutar por alguém. Yosuke! 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 Vejam só! É a bola energética de Shansui. Não, não é. É uma energia diferente. Desgraçado. Isso que você arrebentou, meu camaradinha. Sabe, seria um enorme prazer continuar lutando com você eternamente. Mas... Mas, infelizmente, um dia a festa acaba, não é? Exatamente. Venha, Urameshi. Venha, Urameshi. Uramesti... Uramesti, você é incrível! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PAPAI!